O projeto Corregedoria Itinerante, iniciativa da atual gestão, promovida pela Corregedoria Nacional, percorreu todas as seccionais do Sistema OAB, visitando os Tribunais de Ética e Disciplina e Corregedorias locais para auxiliar na correta aplicação do novo Código de Ética e Disciplina, com o intuito de fortalecer a ética na advocacia. Além das reuniões internas, também foram ministradas pelos Corregedores palestras abertas ao público, visando esclarecer e dar publicidade a tais mudanças. Tomar conhecimento da realidade das seccionais nos levou a ter um conhecimento mais geral em relação ao Sistema OAB no Brasil. Acho que isso foi importante, principalmente sobre esse viés, que é o viés do processo disciplinar. Então, levar o novo Código ao conhecimento dos advogados nas respectivas seccionais também é um ponto relevante no desenvolvimento desse projeto. Os 27 estados foram visitados pelo projeto, além das subseções de Campina Grande, na Paraíba, e Caruaru, em Pernambuco. A seccional do Rio Grande do Sul foi a primeira a receber a Corregedoria Nacional. Do Sul, o projeto seguiu com a finalidade de percorrer todo o Brasil. O enfoque foi o procedimento no âmbito dos processos disciplinares para uniformizá-los em todas as seccionais. O projeto deu início após a edição do novo Código, que entrou em vigor em 1º de setembro de 2016, trazendo diversas inovações e alterações para a advocacia brasileira. O mais importante é que nessas palestras nós trazemos as novidades. O Código de Ética acabou de entrar em vigor o novo Código de Ética da UAB. Nós mostramos a visão do Conselho Federal desse novo Código e proporcionamos aos julgadores e aos advogados um conhecimento mais profundo daquilo que nós buscamos com essas alterações do Código de Ética. Dentre as novidades introduzidas, destacam-se a aprovação da advocacia pró-bono no Brasil, novas regras para publicidade, especialmente na internet, atualização das cláusulas sobre honorários, advocacia pública, relações com clientes, sigilo profissional e procedimentos sobre julgamentos de processos disciplinares. Interessante que temos compartilhado as experiências, as boas práticas que as seccionais têm entre si, observando as realidades de cada uma, levando essas realidades a outras seccionais e também dando sugestões para o bom andamento do processo ético. Com a troca de informações, nós temos conseguido julgar os processos éticos com maior brevidade. No tocante à advocacia pró-bono, prática vedada no código anterior é atualmente permitida, desde que não utilizada para promoção pessoal e captação de clientela. Quanto à publicidade na internet, que deve ter caráter meramente informativo, deve primar pela descrição e sobriedade, não podendo igualmente configurar captação de clientela ou mercantilização da profissão. O estímulo aos meios extrajudiciais de resolução de litígios, como mediação e conciliação, passou a ser princípio ético dos profissionais da advocacia. A advocacia pública também ganhou destaque, enfatizando a conduta das advogadas e advogados públicos em suas atividades profissionais. O código de ética anterior não previa nenhuma menção ao assunto. demonstra a seccional que o Conselho Federal não está aqui só para cobrar em relação aos seus procedimentos, mas também para se integrar nessa missão, que é uma missão da ordem de manter atualizado, manter em dia e manter com celeridade os processos éticos disciplinares. Então foram várias as mudanças no sentido exatamente de abarcar o crescimento da advocacia e evitar aquilo que é de principal para a vida de um advogado, é a mercantilização da profissão. Música 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 Música